Presidente, em exercício, deputada Fatinha, senhoras e senhores deputados, domingo foi 15 de outubro, dia do professor. E nada mais justo subir a essa tribuna, na presença de deputado Conte Bittencourt e outros, para ressaltar a importância do dia do professor. Na segunda-feira, tive a oportunidade de entregar em campus a medalha Tiradentes ao Liceu de Humanidade de Campos, que em novembro, 22 de novembro, vai fazer 137 anos. Na solenidade bonita, na Câmara Municipal, mais de 200 pessoas presentes, demonstrando claramente o apreço que a cidade de Campos tem pelo Liceu de Humanidades. Mas minha fala lá, naquele momento, foi exatamente, deputado Conte, me apropriar, primeiro, prestar homenagem a uma escola de 137 anos, que eu tive a grata satisfação de estudar no ginásio no Científico. Mas, em segundo ponto, de me apropriar daquilo que o Liceu de Humanidades representa para a sociedade fluminense para ressaltar a necessidade de falarmos de uma maneira clara sobre o que está acontecendo com a educação pública no Estado do Rio de Janeiro. é inadmissível que agora, depois de quase três anos de mandato aqui nessa casa, eu esteja aqui falando das mesmas coisas que falava no início em relação à educação. Professores continuam com seus salários atrasados, as escolas continuam sem receber os recursos para a manutenção pequena, as escolas continuam sem receber os recursos para as grandes modificações necessárias, as grandes manutenções. Aqui continuamos falando dos 923 ou 928 professores concursados com exame médico feito e que aguardam ser chamados. Então, tudo isso, tudo isso, com certeza, dá um desânimo muito grande, que mostra claramente a falta de compromisso que se tem com a educação pública nesse Estado do Rio de Janeiro. Mostra claramente isso. Se tivermos um olhar para o ensino superior, estava lá presente, deputado Conte, professor Luiz Passoni, reitor da UEMF, fez parte da mesa, se olharmos também o descaso que se tem com a universidade pública no Estado do Rio de Janeiro, em que se joga todo o investimento que foi feito em pesquisa. Então, isso aumenta demais o desânimo. É olhar para essa geração de estudantes e ver claramente que o futuro que eles sonham, eles não vão atingir. eles não vão conseguir. Sacrifício das suas famílias em busca de vagas, sacrifício das suas famílias deixando de prover coisas extremamente necessárias para priorizar as condições para estudar, para compra de livros, cadernos, muitas vezes passagem. tudo isso, todo esse sacrifício em busca de um sonho que, graças a Deus, a minha geração teve oportunidade de estudar em escola pública, não fazer cursinho para vestibular e passar em uma faculdade de medicina sem fazer cursinho. Eu tive essa oportunidade. Eu tive essa oportunidade. saí do banco do liceu de campus para entrar em dezembro, para entrar em janeiro ou fevereiro numa faculdade de medicina sem cursinho. Em primeira vez. E não passei em nenhum vestibular só, não. Passei em vários, porque naquela época se fazia isso. Então, olhar isso aí e ver os sonhos daquele jovem lá é de desanimar. e quando nós olhamos quem que causa isso são esses bandidos que estão hoje presos aí nas cadeias do Rio de Janeiro. Essa turma de bandidos que mesmo presos continuam guardando as barras de ouro, continuam manipulando compra e venda de diamantes e joias dentro da cadeia. É isso. São esses os destruidores de sonhos nesse estado do Rio de Janeiro. É isso que me causa indignação e que me faz vir aqui a essa tribuna me repetir. Porque eu sou fruto, eu sou oriundo de uma geração que havia mais decência. Havia mais decência por parte dos governantes, por parte, diria, dos políticos. e eu sou político. Então, eu vou vir aqui várias vezes para fazer essas denúncias que eu tenho certeza deve encher a cabeça de muita gente, deve ir ao chato falando mais outra vez sobre isso. Mas eu entendo, deputado Conte, como minha obrigação, como beneficiário que fui de uma escola pública de qualidade. eu tenho essa obrigação de me repetir aqui, de mostrar a indignação como eu falei aqui. Estavam lá também o professor Godofredo Pinto, fez parte da mesa, fiz questão de colocá-lo lá como representante do deputado Valdeck, como ex-aluno do liceu, como ex-professor do liceu, como político respeitável. Então, foi muito importante e foi muito muito bacana, muito legal. Está me fugindo daqui a palavra, mas foi muito gratificante ter participado daquela audiência na minha cidade e ter podido, dentro de um mandato, ter organizado uma oportunidade dessa de reconhecer o valor do liceu. um outro ponto que é decisivo de nós debatermos, a questão da segurança pública. Agora, vai entrar aqui um projeto do governo tirando 50% dos royalties destinados ao FECAM para atender a segurança pública. Uma segurança pública que já recebe mais do que o orçamento da saúde e educação. E, no entanto, quais os resultados que ela consegue? 108 policiais mortos, 400 ou 500 atingidos por bala perdida. Essa insegurança que vive o Estado do Rio de Janeiro, o interior deixado de lado, a população presa dentro das casas, a violência nunca esteve tão grande em Resende, em Campos e outras cidades, o tráfico de drogas dominando tudo. E nós vemos aqui a alternativa que o governo pesão traz exatamente aumentar recursos, aumentar recursos para a segurança sem ter um projeto. Eu até entendo que segurança é cara, até entendo, mas não vejo projeto para ser construído com esse dinheiro que ele quer pegar. Então, vai aniquilar mais outro segmento da nossa sociedade, a questão ambiental vai ficar vulnerável. Nós temos aí a Bahia para ser despoluída, temos o Rio Paraíba do Sul, temos aí um índice de chuvas muito pluviométrico baixíssimo que vai com certeza afetar aqui o fornecimento de água para a região metropolitana e nós não estamos pensando nisso. Nós estamos pensando em tirar exatamente recursos de projetos, pelo menos de estudos de alternativas para botar lá na segurança sem projeto nenhum. É isso que nós vamos fazer no Estado do Rio de Janeiro. E há que se levantar a voz aqui nessa casa. Há que se levantar as vozes aqui nessa casa. Porque isso não pode acontecer. Nós estamos olhando o Estado do Rio de Janeiro ser destruído. Até 2018 vão aniquilar o resto do Estado por falta de alternativas. Nós estamos aqui única e exclusivamente tapando buraco como se o dinheiro o recurso empregado de uma maneira impensada tapasse realmente esses buracos. Não vai tapar. Não vai tapar. Não tem lógica isso. Então, senhor presidente, senhora presidente, eu agradeço aqui, termino as minhas palavras dizendo mais uma vez o meu protesto contra essa política insana, corrente no Estado do Rio de Janeiro hoje. Eu não vi a luzinha aqui.